Milhares de pessoas saíram às ruas esta quinta-feira em várias cidades da Tunísia, um dia depois de oito polícias terem sido assassinados por alegados terroristas na província de Sidi Bouzid. Os manifestantes acusam o governo de ser demasiado brando com os grupos de islamistas radicais e exigem a demissão de Ali Larayed. O Partido Islamista em Nada, no poder, está em negociações com os líderes da oposição para acabar com a tensão política que se vive na Tunísia há meses. As pessoas não suportam mais esta situação. O que podemos fazer mais do que nos manifestarmos assim? Se o governo se mantiver, este movimento vai ficar mais forte. Na quarta-feira, o primeiro-ministro assegurou que está pronto a demitir-se desde que a nova Constituição do país esteja concluída e que esteja estabelecida uma comissão eleitoral que assegure uma data para o escrutínio. As negociações entre o Executivo e a oposição devem durar três semanas. Espera-se que no fim deste período esteja constituído um governo interino composto por tecnocratas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.